Quem é você? Não tem juízo, mas não faz mal, baby, eu resisto Só quero ser o seu amor, não quero mais ser seu amigo Eu vou te dar meu beijo sem demora Porque você não quer se perca no calor de outro abraço e beijo sem sabor Se for te amar pela vida inteira Pra que você nunca se esqueça que eu sou teleguiado pelo seu amor Hoje faço tudo por você na minha vida Tento quase ser perfeito, ponho um rei na sua barriga Colo no seu corpo e me perco no espaço, baby Você não vai mais sair da cama, não, não, não Você vai dizer que é minha culpa Seu jeito de mexer é loucura O seu beijo é meu remédio, seu amor é minha cura Eu vou te dar meu beijo sem demora Pra que você nunca se perca no calor de outro abraço e beijo sem sabor Se for te amar É pela vida inteira Pra que você nunca se esqueça que eu sou teleguiado pelo seu amor Oh, baby, me dá, 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 dá Seu amor agora Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Não pode ser Que é minha culpa Seu jeito de mexer é loucura O seu beijo é meu remédio, seu amor é minha cura Eu vou te dar Meu beijo sem demora Pra que você nunca se perca no calor de outro abraço e beijo sem sabor Se for te amar Se for te amar É pela vida inteira Pra que você nunca se esqueça que eu sou teleguiado pelo seu amor Oh, baby, me dá, 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 dá Seu amor agora